Olá, eu sou Rodrigo Salamão Nascimento e esse é o Idade Média no Cinema, episódio 12, A Paixão de Joana d'Arc. Dirigido por Carl Theodor Dreyer e lançado em 1928, o filme Mudo e em Preto e Branco busca fazer uma ponte direta entre o que está registrado no processo inquisitorial de Joana d'Arc e a trama fílmica. E como é um jogo de contrários, apesar de fundamentar-se no processo inquisitorial, ao utilizar o tempo Paixão no título, que designa obras que relatam as torturas e mortes de cristãos durante as perseguições, induz o espectador a concluir que Joana foi, de fato, vítima de martírio. Segundo os testemunhos preservados, tais como os processos inquisitorial e de sua reabilitação, cartas e crônicas, Joana nasceu em 1412, em Dom Remy, situada à nordeste da atual França. Era oriunda de uma família camponesa. Ainda bem jovem, passou a relatar experiências místicas, durante as quais afirmava receber mensagens de santos que clamavam para que ela libertasse o reino da França da presença inglesa, durante os eventos da chamada Guerra dos Cem Anos. Ela engariou apoio da população em geral, de nobres e do Delfim, que lutava pelo trono, sob o controle inglês devido a um tratado estabelecido por seu pai, Carlos VI, com Henrique V, da Inglaterra. Com o sucesso militar das campanhas lideradas por Joana, o Delfim foi coroado rei como Carlos VII, em 1429. No ano seguinte, enquanto tentava retomar a cidade de Compiègne, Joana foi capturada, presa e entregue aos ingleses, que a julgaram e condenaram, sob acusação de heresia. Joana d'Arc foi executada na fogueira, em 30 de maio de 1431. Em 1456, após novo processo, ela foi reabilitada pelo Papa Calixto III. Iniciou-se, então, o longo processo de reconhecimento da santidade de Joana d'Arc, finalizado em 1920, quando ela foi canonizada por Bento XV, o que pode relacionar-se com a produção do filme. Ainda que A Paixão de Joana d'Arc não tenha sido o primeiro dedicado à santa, Georges Mélié, em 1900, e Cecil B. de Mil, em 1917, já haviam levado a vida da jovem para as telas. O filme A Paixão de Joana d'Arc se destaca, dentre outros fatores, pela inovadora técnica cinematográfica de Dreyer, que usa closes extremos e iluminação dramática para criar uma atmosfera de tensão e angústia. A película busca envolver o espectador e induzi-lo a compreender a diversidade de sentimentos expressos pelos rostos das personagens, para, dessa forma, se identificarem com elas, em especial com a protagonista, magistralmente vivida pela atriz Maria Falconetti. Assim, não é gratuito que essa película seja considerada por muitos especialistas como um dos melhores filmes já feitos. Apesar da sua qualidade, a obra passou inicialmente despercebida pelo grande público, e foi rapidamente retirada de circulação durante os anos 30. Seu retorno se deu somente no pós-guerra, a partir de 1952, quando foi recuperada por cineclubes franceses e reinserida no mercado cinematográfico. O filme, além de ser um arco na história do cinema e uma linda obra de arte, suscita diversas discussões relacionadas ao período medieval e as muitas apropriações da figura de Joana d'Arc no decorrer da história. Ficou interessado no tema desse vídeo? Então acesse a bibliografia presente na descrição. Siga o Penho FRJ para mais e nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, compartilha, dá o seu like e deixe seus comentários. E eu te vejo no próximo Idade Média no Cinema.